Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e das finanças Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E assim você me ajuda também, né? E a gente sabe que o mercado das criptomoedas, gente, inclusive, passa por vários problemas Em relação a golpes, fraudes, enganação E tem muito desse estilo de empresa Ah, deixa o dinheiro aqui na nossa empresa que milagrosamente a gente vai fazer um lucro pra você Tá? E 99%, talvez até mais, disso tudo que você vê assim É tudo fraude, é tudo picaretagem, é gente querendo tomar o seu dinheiro Então eu trabalho com um robô de operações chamado Neo Network Que ele é licenciado via API pelas corretoras de criptomoedas Então você configura ele, ele vai operando lá pra você É uma configuração bem fácil, bem intuitiva Você não precisa ficar mexendo com indicadores mirabolantes É realmente fácil de trabalhar E ele não cobra licença de uso Então você só vai fazer o pagamento dele Proporcional ao lucro que você teve Ah, e se eu não tive lucro? Você não paga nada Ah, e se eu usei, tive lucro baixo e não quero pagar? Você não paga e também não usa mais o robô por consequência Tá? Então é o segundo link que tá aí na descrição Caso você queira conhecer Então gente, hoje a gente vai falar a respeito Da política que o Haddad vem tomando Em relação, assim, mal começou E ele já tá mostrando aí pra que veio E repetindo aquilo que são os ideais Do governo aí, do Luiz Inácio Então olha só, sem continuidade da isenção de taxas Postos de combustíveis aplicam aumento na virada do ano E é interessante a gente ressaltar Que não houve efetivamente o aumento E eles já estavam fazendo o aumento A correção aí dos preços Mas é claro que não há lei Que obrigue diretamente os donos de postos de gasolina De segurar o preço em determinado valor O que pode acontecer é O que estava acontecendo na época do Bolsonaro É o Estado retirou o imposto Retirou a mordida dele Na cobrança de impostos E por consequência Os donos de postos pra ficar Os postos de gasolina pra ficar algo mais competitivo Chamemos assim Eles acabaram abaixando o preço aí Mas também não abaixaram nenhum absurdo não Mas olha isso aqui Um novo reajuste de preços de combustíveis Foi aplicado na virada do ano O aumento era esperado Já que o novo governo recusou A oferta feita pelo ex-ministro da economia Paulo Guedes De prorrogar a isenção dos impostos federais O futuro presidente da Petrobras Jean-Paul Prats Mostrou irritação diante do quadro Já encontrado em vários postos de combustíveis Que fizeram o reajuste Segundo ele Sem justificativa Abre aspas Vários postos aumentaram os preços Mas essas pessoas estão sendo oportunistas Não digo nem especulativas Mas não Por que? Mas não Porque já estão impondo ao consumidor final Um preço que não condiz Alguns começaram a praticar o aumento Antes de ontem Só pelo cheiro do aumento O cheiro do imposto Como o imposto não virá Pelo menos nos próximos 60 dias Não há razão para aumentar a gasolina O diesel E o GLP E o álcool no Brasil De hoje para amanhã Não há razão nenhuma Quem fizer isso Está com certeza Oportunizando Uma notícia Que não aconteceu Depois de sinalizar Que a isenção Não seria renovada O novo governo Anunciou A redução dos impostos Sobre a gasolina Por mais dois meses E sobre o diesel E o gás de cozinha Por seis meses Podendo chegar Podendo Podendo chegar Até aqui duas vezes Enfim Podendo chegar A um ano A decisão final Será do ministro da fazenda Fernando Haddad Então gente No fim das contas O tipo de governo Que o Jair Messias Bolsonaro Estava propondo Era um governo Que embora tivesse Ideais conservadores Fosse algo mais Liberal na economia Você cobrar Tecnicamente Menos impostos E com isso Você daria Mais liberdade Para as empresas Empreenderem As empresas realizarem Aí suas negociações Contratações Exercer o seu trabalho Enfim Ele desburocratizou Muitas coisas Em relação A parte empresarial Porém Do ponto de vista Do Lula Isso daí Não é algo Que faz muito sentido Tanto é que A proposta dele Não tem Eu li Toda a proposta Que ele tinha E acompanhei muito Do que ele publicou E o ponto de vista Do Lula Em relação a isso Já é um ponto de vista Extremamente Centralizado no estado Até porque Ele nunca escondeu Os ideais Relacionados ao PT Ao socialismo Que leva Provavelmente Em algum momento Levaria ao comunismo Enfim Então Começar a criar Empresas Que de fato Produzam algo Útil A população E as pessoas Quererem comprar Aquilo Por consequência Enfim Ou vender Exportar Algo Produzido pelo próprio Governo Brasileiro Também Mas enfim Isso daí É difícil É difícil Acontecer Diria eu Até Praticamente Impossível Então As outras Alternativas São Você Imprimir Dinheiro O que geraria Muita inflação O que geraria Problemas gigantescos Problemas Avassaladores E a próxima Opção É aumento De impostos Não tem Outra alternativa Além Desses três pontos Ou Produz Algo Útil Ou Imprime Dinheiro Ou Aumenta Imposto E como O Luiz Inácio Ele tem Essa pegada Mais social Chamemos assim Algo que visa Trazer A redistribuição De renda Visa Apoiar De acordo com ele O mais necessitado E tudo mais Criação de ministérios Específicos Em tudo Esse dinheiro Tem que sair De algum lugar E esse dinheiro É do bolso De quem ganha dinheiro Principalmente Quem ganha Muito dinheiro As grandes fortunas É um ponto Que a gente até Pode discutir Mas Em tese Elas não tem Como ser Não tem como Ser taxadas Porque você pega Por exemplo O dono da Havaianas O cara lá É dono da Havaianas Ele ganha aí Milhões Bilhões Sei lá Daí falam assim Agora o seu imposto Vai ser 50% De todo o seu lucro Vamos supor Daí o que ele faz Ah 50% do lucro Tá bom Então eu vou aumentar 50% O preço da Havaiana Acabou Acabou Ah mas se ele fizer isso Ele vai vender menos Ele vai vender menos Mais ou menos tempo Se ele arrecada menos Ele paga menos imposto Então Fica mais ou menos assim Ah então o governo Pode ir lá E colocar uma lei Que proíbe o aumento Do Do preço Do produto Daí o que ele faz Não Beleza Então eu vou parar De empreender Vou demitir todo mundo Vou sair do país E vou investir meu dinheiro Nos Estados Unidos A taxa de juros lá Tá alta Sei lá Vou investir meu dinheiro Na Europa Que também Em determinado ponto Colocou taxa de juros Mais competitiva Vou virar investidor É basicamente O que ele pode fazer Isso funciona Com quase qualquer empresa Então O Fernando Haddad A gente já conhece Os ideais Que Pelos quais ele luta O Lula também E é claro Todo mundo sempre diz Que tá lutando pelo bem Nunca vai alguém Falar assim Ah vote em mim Que eu vou lutar Pelo mal da população Óbvio Tá todo mundo lutando Pelo bem Nossa Que coisa Só que a diferença É como essa luta se dá Então Na opinião do Lula E de todo Pessoal aí O apoia Deve haver uma Redistribuição de renda Mas como Fazendo quem ganha Pouco Ganha mais Não É você Pegar quem ganha mais Quem faz sucesso E penalizar essa pessoa Cobrando mais impostos dela Infelizmente É assim que funciona Então A gente vai Começar a ver Umas coisas meio estranhas Aí acontecendo A gente vai ver aí Sei lá Muita coisa que Muito provavelmente Eu não vou nem poder Ficar falando aqui Tá bom Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais